Música E aí galera, beleza? Hoje a gente vai no NerdFest, mano São 4 um pouquinho, já acordei E a gente vai pegar a vanjazinha A gente já tá aqui, já no NerdFest aqui em Tucuruí, mano A cidade de Tucuruí, PA, Pará Então daqui a pouco eu vou estar ali dentro do evento, ali em cima Eu vou estar lá dentro, lá, fazendo o vídeo pra vocês Então, dá pra ali, mano, botar o cosplay aqui de Capitão América E Jazinha, a gente vai subir pra ali pra cima, ali pra mostrar o evento pra vocês Bora lá Olha aí, a Viúva Negra aqui, ó Raquel A gente tem a Ana aqui também A Capitão Marvel Tem a Isla aqui, ó, que quer sair também na filmagem E tem o Bucky ali, ó Olha lá, soldadinho ou invernal? Soldadinho de chumbo Depois que eu gravo quando eu tiver de cosplay A gente vai gravar aí Sem maquiagem É, e é isso aí Nem pó na cara que eu tenho É, então daqui a pouco eu volto pra gravar mais um pouquinho É, então daqui a pouco Só que ela não tem Ai, nada no split by the bottom Oh, no We're wide awake now Our eyes are wide open We're running this world We're keeping it turning We're living like giants Yeah, giants We're bigger than giants With giants, oh Sleeping giants Sleeping, sleeping giants Shot in the damn Been in the ground and my people O que é isso? 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 O que você está achando aqui no evento? Olha lá! É um show, tudo perfeito, tudo organizado. Gostou muito! Vem de bem longe, vim de Marabá para conhecer a gente lá de Bahia. Adriano! Prazer! Na fila aqui, vai pegar um autógrafo do dublador. Tem um autógrafo aqui do Leonardo José, o dublador do Thanos. Tem também um autógrafo aqui, o Tony Stark paraense, o Adriano. E eu estou aqui na fila pra ver se eu consigo pegar do Homem de Ferro, né? Do dublador, né? Vamos ver aqui se a gente consegue do Marcos. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL